Música Meu nome é Priscila de Souza Martins e eu sou psicóloga graduada pela Universidade Fevário. Além da graduação, eu possuo um aperfeiçoamento na abordagem em terapia cognitivo-comportamental e faço uma formação em terapia do esquema, certificada pela ISST, que é o Instituto Internacional em Terapia do Esquema. Também conclui recentemente uma capacitação para o atendimento a mulheres vítimas de violência. A graduação me possibilitou um olhar atentos nas formações e necessidades sociais com foco na promoção de saúde mental. Atualmente, eu atuo no atendimento individual de adolescentes e mulheres na modalidade presencial na cidade de Sapiranga e estou cadastrada no site do Conselho de Psicologia, o EPSI, para realizar atendimentos pela modalidade online. Meu objetivo profissional é promover saúde mental através do atendimento psicológico. A psicoterapia é um serviço de saúde mental que ajuda no desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida e bem-estar. Eu sou apaixonada por histórias. Estou ansiosa para conhecer assuntos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto